Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e seja bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô trazendo uma lista de jogos muito bacana. Conto com o seu gostei aí pra tá incentivando o canal a postar mais vídeos e tá ajudando na divulgação. Se você é novo, tá chegando agora, se inscreva-se aí no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Então é isso e vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.